Zyaya, eu ainda voltarei. Como é que é? Maldito Delstar. Eu disse para você não confiar nele. Droga, retirem-se. Zyaya. 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 Amigos. Amigos. Puxa vida, o que é que eu fui aprontar? Sou mesmo um desgraçado. Torra. Não fique assim, Rakuxin. Você salvou a minha vida com isto aqui. Torra. Acha o que houver. Nós vamos conseguir acabar com as calúnias. Isso mesmo, Rakuxin. Nós não vamos perder. Mas... Eu não sabia mesmo que o senhor era um ninja. Ninja nada. Era um ninja de meia tigela. Fui expulso pelo mestre. Que vergonha. Eu não consigo falar de tanta vergonha. Quando a amizade perdida ressurge, um novo espírito guerreiro manifesta-se novamente. Jyaya, com esse espírito guerreiro, abra o caminho do futuro. O que é que eu fui aprontar? 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 Eu fui aprontar... É muito.